Olá, tudo bem? Sou o professor Welk, do Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho, e hoje venho aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu projeto, que é o projeto Vivências e Sobrevivências, um projeto que tem como objetivo a produção de textos e crônicas com jovens que estão participando, que estão confinados, que estão isolados socialmente por conta da pandemia dessa quarentena. Quero antes agradecer a professora Vanessa da UEMP, a equipe do Laboratório de Aplicações Pedagógicas Interdisciplinares, o LAPIS, por me dar a oportunidade de estar aqui nesse canal fazendo esse compartilhamento de experiência, não só experiências minhas, mas experiências dos participantes deste projeto. O projeto começa semanas após a definição da quarentena, depois de institucionalizado a quarentena e o isolamento social, e como eu, certamente muitos profissionais já começaram a pensar em métodos, em formas de manter contato e vínculo com os seus estudantes, e também manter ativo as suas produções intelectuais, por meio de produção científica, por meio da arte, e enfim. A minha ideia foi convidar alguns jovens para a produção de conteúdos textuais, para a produção de textos. no início convidei jovens com os quais eu tenho contato aqui do campus Jacarezinho, e depois de compartilhar com esses alunos, acabei levando também a minha ideia para um grupo de professores com os quais eu participei de um projeto do canal Futura no início do ano. Muitos professores se interessaram e acabaram indicando também estudantes de suas respectivas cidades e estados. E o resultado tem sido incrível. Além dos jovens aqui do Paraná, de Jacarezinho, também tem o orientado dentro desse projeto, jovens escritores de diversos estados, como Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, enfim, estado de São Paulo também. Então são cerca de 35 escritores desse projeto, e eles, de momento, de pronto, começaram a produzir os seus textos. E o principal objetivo é relatar, redigir crônicas, produzir textos de relatos da sua experiência com o isolamento social, com esse confinamento diante da pandemia. A quarentena tem proporcionado condições muito ruins para muitos jovens, mas também momentos de reflexão. E nós estamos tentando imprimir isso na história, de que forma? Por meio dessas produções textuais. Foi criado, então, um Docs compartilhado, que é uma ferramenta do Google, para que em tempo real eu possa acompanhar essas produções textuais. Então, no momento em que eles estão redigindo, produzindo, digitando os seus textos, eu sou notificado dessa ação e posso ali acompanhar em tempo real essa produção e, em dado momento, fazer as minhas intervenções ali de orientação, também tirando algumas dúvidas com esses estudantes, já que nós criamos um grupo no WhatsApp para que eles pudessem não só se interagir ali, se conhecer melhor, já que são jovens de realidades diferentes, de estados diferentes, mas também compartilhar dúvidas sobre o mesmo projeto. Oi, gente! Como vocês estão? Meu nome é Isabela Fernando Baptista, eu sou da cidade de Acarezinho, no Paraná, e no momento eu estou cursando o primeiro ano do curso técnico de alimentos no Instituto Federal do Paraná. É um prazer estar participando desse projeto do professor Welk. Confesso que quando eu recebi o convite eu fiquei bem surpresa. Eu não estava esperando, mas tem sido muito gostoso ter essa oportunidade de poder registrar, como está sendo todo esse período de quarentena. Não é um momento fácil, né? Ficar em casa contra a nossa vontade acaba incomodando, mas eu tenho aproveitado para passar o tempo com a minha família, para assistir muitas séries, muitos filmes, tentar praticar yoga, tentar cozinhar também, algo que eu não fazia muito antes, mas eu também tenho muita, muita saudade dos meus amigos, dos meus familiares, da escola nova, eu ainda estava em período de adaptação, quando tudo paralisou. Por enquanto, eu ainda não estou tendo atividades remotas, o meu campus ainda está procurando uma forma de oferecer essas atividades e chegar para todos os alunos. Então, foi mais fácil de conciliar a minha rotina com a escrita do texto. No dia que eu recebi o convite, eu já anotei algumas ideias no meu bloco de notas que eu não queria deixar de colocar no texto. Então, isso facilitou na hora de escrever, né? Porque daí todos os dias eu tentava escrever um pouquinho para não ficar sobrecarregado. E eu escrevia no documento compartilhado que eu tenho com o professor Welk, então ele também tem acesso e fica tudo mais prático, né? Outra parte muito legal são os grupos no WhatsApp, que é um para interação com todos os outros participantes, o que é muito legal, que daí eu tenho esse contato com as outras pessoas do país. E o outro é para orientações mesmo, os avisos, os prazos, as dicas, enfim. Criei também um grupo, esse grupo, ele não tem uma interação em que o aluno faça perguntas, eu só deposito ali orientações e nas dúvidas eles me procuram no privado para sanar algumas dúvidas pontuais referente às suas produções. E a interação tem sido ótima, a participação deles tem sido espetacular. É óbvio que o projeto ele também tem alguns pontos duvidosos e eu diria até negativos, porque de um grupo de aproximadamente 40 jovens, cerca de 5 jovens desistiram, não conseguiram acompanhar o ritmo. E conversando com esses jovens foi possível perceber a falta de estrutura momentânea que ele está tendo mentalmente para produzir texto, por N motivos, né? A ansiedade, uma rotina não muito bem definida, a falta de criatividade, preocupações. Alguns jovens estão tendo ainda que se adaptar às atividades remotas e educação não presencial, por isso não conseguem acompanhar também o projeto e tocar os seus estudos que estão sendo adaptados em casa com mais um projeto como esse. Mas a maioria tem se sentido bastante confortável, se não todos, porque eu tenho percebido ali nos textos que eles estão fazendo depósitos de vivências interessantes, compartilhando momentos incríveis de suas vidas, que eu tenho certeza que no final vai ser uma coletânea muito bonita de jovens que externalizaram ali os seus momentos bons e ruins enquanto isolados nessa quarentena, nas suas, vamos dizer, cavernas, né? E muitos deles trazendo ali também os seus pontos positivos. Olá, meu nome é Ana Daniela, eu tenho 17 anos, moro na cidade de Pai de Serra, na Bahia, e estou cursando o segundo ano do ensino médio no colégio estadual Pedro Faconari Rios. É o projeto Vivências, eu estou muito feliz de estar participando e acabei enxergando essa oportunidade como algo para eu colocar meus sentimentos. Acabei enxergando o Docs compartilhado do Google, que é onde nossos textos estão sendo escritos e corrigidos, acabei vendo aquele Docs como o meu diário digital. Então, escrevi como se aqueles textos eu fosse ler daqui a dois ou daqui a dez anos, quando todo esse caos passar. Apesar desse, esse é um diário ainda digital, mas que depois vai se tornar físico, né? Porque vai se tornar livre daqui pra frente. Então, pelo fato de eu ter enxergado esse Docs como o meu diário, coloquei nos meus textos as minhas angústias, as minhas alegrias, minhas experiências novas que eu tive durante a quarentena, como que eu enxerguei esse período, como que eu me senti nesse período, como se eu realmente fosse ler daqui a dez anos e fosse sentir tudo de novo, como que aconteceu, como que eu me senti no meio de uma pandemia, com 17 anos. Eu confesso que no início foi um pouco difícil, porque eu não sabia como e sobre o que escrever, mas através das orientações do professor Welk e das conversas com os outros membros do projeto, os outros participantes do projeto, acabou se tornando um pouco mais fácil. eu acabei encontrando melhor o caminho e sabendo manejar, dirigir melhor esses textos, criar melhor esses textos. E está sendo uma experiência muito nova que eu estou gostando bastante. É importante destacar que, ao final de tudo isso, o projeto tem como objetivo a publicação de um livro, um livro com essa coletânea de crônicas. Então, esse livro vai trazer essa possibilidade de, ao longo das próximas gerações, sempre consultarmos ali as vivências de jovens que, por um período muito longo, ficaram confinados, ficaram isolados e afastados das interações sociais reais, tangíveis. Bom, o projeto também tem a etapa de produção visual. Cada texto apresenta cerca de três, quatro ou cinco imagens que serão inseridas nesses livros. As imagens não precisam necessariamente estar presentes como descrição do texto, elas não precisam ser explicadas. São apenas imagens que esses jovens estão produzindo e que, para eles, têm um significado. São signos que ficarão ali impressos junto com seus textos. E, por óbvio, nós vamos entender, ao folhear esses textos, que são imagens marcantes para esses jovens, que, possivelmente, para alguns podem não significar muito, mas, para esses jovens, significa tudo em suas vidas, enquanto isolados socialmente. Olá, meu nome é Ana Beatriz e estou participando do projeto Vivências do professor Welk. Eu sou da cidade do Rio de Janeiro e estou cursando o segundo ano do Ensino Médio da Escola Fundação Azor. E hoje eu vim aqui explicar para vocês como está sendo esse projeto incrível, como está sendo participado esse projeto maravilhoso do professor Welk. Primeiramente, eu fiquei sabendo do projeto através de uma das professoras de Química da minha escola. E, então, ela foi e me passou o contato do professor Welk e me interessei pelo projeto através das explicações de como seria o projeto, de como está sendo o projeto, as fases, e me escrevi. Temos um doc compartilhado com o professor Welk para todos os participantes do projeto. E nele, nós podemos escrever o nosso texto. Temos também dois grupos no WhatsApp. Um para interagir, que podemos interagir com todos os participantes do projeto de todas as cidades do Brasil. E outro grupo para podermos nos auxiliar no projeto com o professor, que ele ali também está explicando como vai ser as fases do projeto e como estão sendo as fases. A minha quarentena está sendo a quarentena de todo mundo. Tem dias que estamos mais animados, tem outros que estamos menos animados. Tem dias que não queremos fazer nada, só ver filmes, séries. Tem outros dias que queremos fazer tudo. Tem dias que bate aquela saudade mais forte da nossa rotina, dos nossos familiares, dos nossos amigos. E poder compartilhar isso com outras pessoas de vários lugares, de vários estados do Brasil, está sendo realmente incrível para mim. E eu espero que um futuro bem próximo, vocês possam ver o meu depoimento no nosso livro. Beijos! A frequência tem sido bastante flexível em termos de prazo. Como o projeto começou há cerca de dois meses, nós estamos flexibilizando prazos para que eles não se sintam pressionados. E para que as produções textuais sejam livres, espontâneas, sem a preocupação do tempo, sem a preocupação das horas com relação à produção textual, já que eles devem se sentir à vontade para transferir para esse texto suas emoções, seus sentimentos, os pontos positivos e negativos desse recorte das suas vidas enquanto isolados socialmente. Meu nome é Vivian Picanço, eu sou do Amazonas, do município de Parintins. Tenho 16 anos, atualmente estou cursando o segundo ano do ensino médio em uma escola do estado aqui da minha cidade, que é a Senador João Bosco. E foi através da minha professora de língua portuguesa, a professora Deise, que comentou comigo sobre o projeto, falando sobre a ideia do projeto. E eu achei super interessante, bacana. Então, super topei participar. E foi aí que eu conheci, então, o professor Welke, que ele me deu todas as orientações necessárias para a produção do meu texto, assim como de todos os integrantes do projeto. E é através de aplicativos como o WhatsApp, entre outros, e grupos, que a gente troca informações. Então, o projeto tem se mostrado bastante interessante. Muitos deles acabam interagindo de uma forma muito impressionante com relação aos seus sentimentos pessoais, familiares e relacionamentos. A indignação de muitos também é perceptível em alguns textos, porque nós conseguimos aí detectar personalidades. Muitos são sentimentais, outros são mais românticos, alguns são mais críticos diante da situação. Então, são textos diversos de jovens que também têm características diversas e de regiões diversas do Brasil. Por se tratar de uma quantidade significativa de escritores em um único projeto, e por eles estarem localizados em pontos diferentes do território nacional, a gente percebe também essa diversidade geográfica. Já que nós temos alguns relatos interessantes do Fernando, por exemplo, que é do Amazonas, e ao mesmo tempo em que a vida lá do Rio de Janeiro, e o nome dela é realmente Vida, um abração para ela que vai assistir esse vídeo, ela traz também as suas experiências do Rio de Janeiro enquanto uma estudante de colégio militar. E aí nós temos também a Ana, da Bahia, temos a outra Ana, do Rio de Janeiro também, temos os nossos estudantes aqui do Paraná, que relatam aqui de Jacarezinho, que relatam as suas experiências também, e a gente vai vendo alguns pontos, ao mesmo tempo em que eles são semelhantes em termos de sentimento e tédio profundo, muitos deles apresentam ali características peculiares da sua região, e isso faz do projeto um projeto, assim, multidisciplinar e multiterritorial espetacular também. Oi, meu nome é Gabriele Teixeira, eu sou de Jacarezinho, Paraná, e estudo no Instituto Federal do Campos de Jacarezinho. Eu descobri esse projeto quando o professor Welkin me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu estava disposta a participar de um livro com ele, se eu estava disposta a escrever sobre a minha quarentena, fazer literalmente um diário. Eu pensei muito antes de aceitar, porque eu pensei que não ia dar conta disso, já que minha quarentena está sendo meio parada. Daí eu pensei que não ia dar conta, que não ia conseguir escrever nada, e que ia ficar um projeto, mas um projeto abandonado. Mas foi diferente, eu gostei, eu no início pensei que não ia conseguir escrever, mas eu consegui escrever. Tanto que eu queria escrever mais, mas só que eu não tive o tempo suficiente, porque no comecinho eu procrastinei um pouco, apaguei umas milhares de vezes, antes de realmente deixar um negócio definitivo. Mas foi interessante, foi bem legal participar. Eu não estava esperando algo assim, não estava esperando o convite desse, porque ninguém nunca tinha me chamado para escrever alguma coisa, escrever alguma coisa tão séria assim, que no caso participar de um livro que pode ser publicado, que provavelmente vai ser publicado, e foi uma experiência muito gostosa, foi uma experiência muito interessante. Além desse projeto, além desses textos desses estudantes, que já estão passando por um processo de formatação, estamos já praticamente na reta final dessa produção toda, existe ainda um próximo passo, um passo um pouquinho mais ousado, que seria também a participação de profissionais da educação nesse projeto. Aliás, eu quero antes agradecer aqui o professor Oster, que tem me auxiliado no processo de correção ortográfica, e também algumas configurações e reconfigurações textuais. Então o projeto também vislumbra uma possibilidade de participação de profissionais da educação, porque nós estamos assistindo de camarote o quanto esse processo de isolamento social, de quarentena, de não poder estar em sala de aula para aplicar as suas atividades, para exercer a sua profissão como um professor presencial, essa situação tem provocado muitos descontentamentos, angústias e, por que não, também problemas e adaptações. Alguns professores, muitos deles, estão se adaptando a essa chamada nova realidade, novo normal, de dar aula à distância, mesmo porque uma coisa não substitui outra, mas há essa necessidade neste momento. Então muitos professores estão relatando nas redes sociais, relatando de diversas formas as suas dificuldades, o seu desconhecimento técnico, tecnológico, para chegar com o seu conteúdo até a esses estudantes, e também a sua exaustão, o seu desdobramento para fazer com que o seu conteúdo chegue para os seus estudantes. E do outro lado nós também temos um panorama não muito diferente de estudantes que estão recebendo conteúdos e que não têm a possibilidade de tirar suas dúvidas diretamente com o professor da mesma forma que fazia de forma mais presencial. Então a ideia de fazer com que profissionais da educação participem desse projeto no futuro é algo que me deixa bastante empolgado. Então nós estamos primeiro nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, depois para um segundo passo, que seria a participação de alguns profissionais, trazendo também as suas crônicas, também trazendo seus relatos de experiência para esse livro que será publicado. Então é um momento muito interessante que nós vamos poder compartilhar também por meio desse projeto Vivências e Sobrevivências. Quero então agradecer mais uma vez a professora Vanessa da UEMP, a equipe do Laboratório de Aplicações Pedagógicas Interdisciplinares. Quero agradecer os professores dos mais diversos estados, do Amazonas, da Paraíba, do Espírito Santo, professores da Bahia, professores do Rio de Janeiro, aqui do Paraná, em especial aqui do Campus Jacarezinho. Agradecer o professor Oster, que estão me auxiliando nesse projeto de uma forma bastante carinhosa e bastante voluntária também. Ok? Me coloco aqui à disposição, não só da UEMP, do laboratório, mas de outros interessados que queiram compartilhar também um pouquinho da sua experiência. Vou deixar, acredito que na descrição do vídeo devem ficar os nossos contatos. E é isso, gente. Um forte abraço. Sucesso para todos. Amém.